Da qualidade de membro da Comissão de Turismo e Desporto e autor do requerimento, declaro aberta a audiência pública com afinidade de discutir o projeto de lei nº 6.260, de 2013, que altera o artigo 29 da lei nº 9.615, de 1998, Formação de Atletas. A presente audiência pública teve origem no requerimento de nº 322, barra do N13, e de nossa autoria, aprovado pelo plenário em reunião ordinária no dia 6 de novembro. Gostaria de agradecer o comparecimento de todos os presentes e convidar para compor à mesa os expositores. O senhor presidente da Federação de Futebol de Estado em Rio de Janeiro, Rubens Lopes Filho. O senhor diretor-presidente da empresa DFS Go Business, Dagoberto Santos. Antes de iniciar as exposições, quero ainda registrar a presença ilustre do querido amigo e presidente Alfredo Sampaio, presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Rio de Janeiro, Décio Bauhaus, membro do STJD, Weber Magalhães, da CBF, vice-presidente da CBF, Arieldo Búscolo, presidente da Fena Clubes e presidente do Conselho da CBC. E quero fazer o seguinte conhecimento. De acordo com o regimento interno desta casa, o tempo reservado para o convidado é de 15 minutos, podendo o prazo ser prorrogado, só sendo permitido a parte durante a prorrogação. A palavra será dada ao autor do requerimento e a membros da comissão, respeitada a ordem de inscrição pelo prazo de 3 minutos, dispondo os convidados ao mesmo tempo para a resposta. Serão permitidas réplica e tréplica, pelo prazo de 3 minutos e prorrogáveis. Peço, portanto, a compreensão de todos os cumprimentos dos prazos estabelecidos. Em virtude da importância desta audiência pública, informo a todos que o evento será transmitido pelo portal E-Democracia da Câmara dos Deputados, permitindo a interação com o público. Perguntas poderão ser dirigidas aos expositores e serão encaminhadas à mesa por meio da nossa secretaria. Informo que a lista de inscrição para debate encontra-se sobre a mesa. Os deputados que precisaram fazer uso da palavra deverão registrar seu nome na referida lista. Vossas Excelências somente poderão abordar o assunto da exposição pelo prazo máximo de 3 minutos, tendo interpelado igual tempo para responder. Facultadas a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo, vedado ao orador interpelar qualquer dos presentes. Informo ainda que não haverá parte durante a exposição dos convidados. Comunico aos expositores que temos um cronômetro em nosso plenário para que possam se orientar quanto ao tempo de suas exposições. Devo ainda anunciar que foram convidados ainda para essa audiência pública e enviaram correspondências justificando as suas ausências. A senhora Maria Isabel da Silva, presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conanda, Mário Gobi, presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, Alex Portela Júnior, presidente do Esporte Clube Vitória, Luiz Felipe Guimarães Santoro, do IBDD. Então, passo a palavra ao primeiro expositor, o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, FESG Rubens Lopes Filho. Com a palavra, ilustre presidente. O senhor dispõe de 15 minutos. Vou ser breve. Excelentíssimo, senhor deputado José Rocha. Demais componentes da mesa, senhores presentes, autoridades, inicialmente agradeço a honra do convite. Vou ser bastante sintético na opinião em relação à proposta apresentada de um projeto de lei. Três pontos foram abordados. Praticamente, uma redução do tempo máximo de prazo contratual, de cinco anos para três anos. O direito de assinar o contrato de formação com o atleta a partir pelo menos que o atleta esteja a pelo menos de seis meses a partir de dezesseis anos de idade e vinculando esse prazo mínimo do contrato de formação de seis meses com o do semestre letivo do atleta. Vou começar por esse último que é a vinculação referente ao semestre letivo a linha F da lei do artigo em comento do 29 já estabelece a obrigatoriedade do clube formador em garantir ao atleta assistência educacional e que as suas atividades desportivas não serão coincidentes com as atividades escolares. então eu entendo que não há nenhuma necessidade de você criar vínculo com o semestre letivo até porque o semestre letivo não é uniforme em toda todo o território nacional além do que em algumas ocasiões tem acontecido interrupções constantes e frequentes das atividades escolares motivadas por greve e certamente isso já tem um impacto de difícil operacionalização com essa proposição. então nós entendemos que não há nenhuma necessidade dessa vinculação com o semestre letivo desde que seja garantida a obrigação que já estava no dispositivo legal de prestar assistência ao atleta e que essa assistência educacional e que essa assistência educacional não seja coincidente com as atividades desportivas. Por outro lado um prazo o contrato de formação deverá ter um prazo mínimo de seis meses anteriormente o contrato de formação o prazo mínimo seria de um ano um ano eu acho que o contrato de formação deve ser iniciado o prazo mínimo de seis meses concordo mínimo de seis meses se não o que é que isso um prazo mais longo o que é que iria ocasionar o atleta o clube ia receber o atleta investir nesse atleta com todos aqueles quesitos legais que são exigidos assistência psicológica médica odontológica familiar educacional etc e ao final do décimo primeiro mês algum empresário algum mal intencionado alguma coisa chegava lá e disse olha você não vai pode sair e eu estou retirando você do clube e isso não teria nenhum sentido o clube não teria direito a indenização um mecanismo formador porque ele não cumpriria o prazo de doze meses então eu acho que não há nenhuma necessidade disso também ou melhor a redução desse prazo um prazo mínimo para seis meses eu acho que já é bastante pertinente e o início desse contrato de formação nós entendemos que seja a data da assinatura do contrato a partir com vigor a partir do seu vínculo desportivo ou seja registrou esse contrato que pode ser com a chegada imediata do atleta no clube formador o clube já teria direito eu penso que isso seriam mecanismos de proteção ao êxodo precoce dos nossos jovens desatetas que acho que esse foi o objetivo da alteração da lei 9.615 no que diz respeito a esses artigos isso certamente vai deixar essa alteração seria benéfica àqueles que se aproveitam dos jovens para vou até ser forte nas palavras para estabelecer o verdadeiro tráfico de menores especificamente tráficos internacionais que crianças são retiradas aqui precocemente são levadas sei lá para onde com promessas vãs e não se sabe o que acontece com eles acho que quando se discutiu o PL586 nessa casa o primeiro objetivo era garantir ao atleta o maior tempo de permanência no país garantir ao clube formador a compensação pelo investimento nesse atleta e proteger o menor de algumas atividades indevidas no esporte então senhor presidente deputado nós entendemos que o prazo mínimo de contrato de trabalho que está proposto deva ser mantido como está na lei o prazo máximo de 5 anos e não de 3 anos a ideia da adequação à FIFA eu acho que ela não se torna pertinente porque senão seria muito simples vamos abolir toda legislação desportiva e passa a prevalecer tudo aquilo que a FIFA está dizendo eu acho que nós é que temos tentar fazer com que a FIFA entenda a nossa legislação e que entenda as nossas reivindicações proponho no caso que o prazo máximo do contrato seja mantido de 5 anos como está na lei que não se vincule ao contrato a atividade esportiva mantém-se o que está escrito na lei que o prazo mínimo do contrato de formação passa a ser de 6 meses ao invés de 1 ano porque isso dá direito a um clube que invista no atleta no primeiro mês segundo mês terceiro mês e já tenha um mecanismo de compensação e que esse contrato passe a ter vigor no ato da sua assinatura desde a sua assinatura e a partir do registro na respectiva entidade de administração essas são as nossas colocações agradecendo ao senhor Rubens Lopes filho pelos seus presidentes prestados passo a palavra ao senhor diretor presidente da empresa DFS Go Business da Goberto Santos o senhor expõe de 15 minutos obrigado presidente bom dia a todos e a todas inicialmente gostaria de agradecer o convite e a distinção feita pelo deputado Zé Rocha que foi um paladino nesse processo de aperfeiçoamento da lei Pelé houve um avanço legislativo bastante significativo em termos de legislação desportiva porque a nova lei Pelé esclareceu alguns pontos que geravam intranquilidade jurídica na medida em que definiu claramente a facultatividade e obrigatoriedade do clube se transformar em empresa a bilateralidade da cláusula penal sendo substituída pela cláusula compensatória ou cláusula indenizatória a tipicidade do contrato esportivo de trabalho esportivo e a mesma visão sobre o direito de arena e o direito de imagem corrigiu algumas distorções importantes que era a ação nefasta de terceiros na relação trabalhista entre clube atleta e afastou a ação também nefasta de empresários principalmente atuando nas categorias de base nos atletas em formação porém onde a lei mais inovou foi no artigo 29 artigo esse que trata da formação desportiva e do clube formação clube formador o espírito da lei induz que a formação desportiva ela é acessória a formação sócio-educativa estabelece direitos e deveres do clube formador e do atleta em formação certifica o clube formador ou seja um atestado de que o clube está cumprindo todos os quesitos tipificados na lei e no seu regulamento cria um dispositivo de indenização pela formação ou seja se o atleta se desvincular do clube por iniciativa sua o clube sessionário dessa transferência terá que pagar a título de indenização ao clube formador o valor de até 200 vezes o custo de formação garante o primeiro contrato de profissional e o direito de preferência na sua renovação e também inova criando um mecanismo de solidariedade para transferências nacionais a exemplo daquilo que existia para transferências internacionais a proposta do PL 6.220 ela é importante porque ela pinça do artigo 29 algumas questões que são controversas a primeira delas é a proposta seria a redução de um ano para 6 meses do período de formação mínimo para que o clube seja considerado formador para efeito de indenização de formação então o que acontece o clube é certificado faz um contrato de formação desportiva com o atleta registra esse contrato na entidade de administração de esporto porém para efeito de indenização no período de um ano não é considerado clube formador então isso cria uma pilhagem de jogadores entre clubes porque fica que nem o próprio Rubio está dizendo um empresário que vê a evolução do atleta e chega lá no décimo primeiro vez convence o atleta a se transferir o atleta vai para um outro clube e esse outro clube fica desobrigado a pagar a cláusula imunizatória isso não é interessante e a proposta do PLC 120 é de reduzir de um ano para seis meses essa redução de um ano para seis meses ajuda a transformar o problema pela metade porém não resolve o problema então a nossa proposta nesse sentido é que para todos os efeitos o clube é formador do atleta a partir do momento em que o contrato de formação desportiva passa a ser registrado na entidade regional de administração do desporto com isso você resolve definitivamente o problema que vai na mesma linha daquilo que o doutor Rubens acabou de colocar a outra questão é uma questão sobre o tempo mínimo de seis meses para que o contrato de formação desportiva seja coincidente com o semestre letivo do atleta em formação eu não vejo grandes dificuldades em relação a isso reconhecer na importância da formação sócio-educativa do atleta eu acho que é sempre interessante que se houver alguma dispensa do atleta durante o seu contrato ocorra exatamente ao termo de cada semestre letivo para que o atleta não perca a escola o tempo de estudo o Rubens coloca bem isso varia a operacionalização disso pode ser um pouco mais difícil mas eu acho que devemos procurar uma solução que vai por esse caminho e a terceira e última que eu sou absolutamente contra e até percebi que há uma certa confusão entre a intenção do autor na PL 6.620 colocado na sua justificativa e o texto do artigo 30 que está sendo alterado diz o artigo 30 na proposta de alteração que o contrato de trabalho de atleta profissional terá prazo determinado com vigência nunca inferior a 3 meses e nem superior a 3 anos isso para todos os contratos não para o primeiro contrato e tampouco para o primeiro para o contrato do primeiro com atleta de idade inferior a 18 anos isso mexe completamente nas relações trabalhistas entre clube e atleta e colabora para que haja uma evasão precoce de atletas para o exterior e a ação de uma certa forma pavimenta o caminho da ação predadora de empresários que tentam levar esses jogadores para o exterior eu acho que nós temos a nossa legislação esse assunto foi extremamente debatido nessa casa e a nossa legislação prevê 5 anos reconheço que a FIFA para contratos do primeiro ano com idade inferior a 16 anos só tem um prazo de validade máxima de 3 anos mas nós devemos manter a nossa legislação o que nós temos que fazer sim é mudar as normativas da FIFA e não mudar a nossa legislação então nesse caso particular eu deixaria o texto da forma como está até porque existe um fator limitador esse fator limitador é de origem técnica não existe uma coisa mais complicada e complexa no futebol do que avaliar um atleta em formação e saber se ele tem potencial ou não para prosseguir na carreira de atleta profissional algumas determinantes importantes são colocadas nessa avaliação capacitação física habilidade técnica inteligência tática perfil psicológico tudo isso tem que ser ponderado numa análise para saber se você faz um contrato de 3, 4 ou 2 anos tendo em mente que no artigo 28 da legislação atual caso você erre na aposta que você está fazendo para o atleta e deseje por iniciativa do clube dispensar o atleta durante a vigência do contrato você terá que pagar o contrato por inteiro então isto por si só já é um fator limitativo para que os clubes pensem se na aposta que fazem nos atletas de informação não vejo a necessidade que haja uma determinação por lei fixando apenas em 3 anos então basicamente era isso o presidente que eu tinha que levar em consideração e me coloco à disposição para poder estar debatendo sobre a matéria muito obrigado agradeço ao senhor dagoberto santo pelos seus acimentos prestados encerrada a exposição passaremos aos debates eu como autor do requerimento dizeria primeiro aqui agradecer não só pela disponibilidade do tempo de ter vindo aqui como convidado a esta audiência pública ao doutor Rubens Lopsfield e a dagoberto Santos que foram companheiros que trabalharam conosco na elaboração do da nova lei Pelé também aqui Alfredo Sampaio que participou Weber Ariel do Bostro deram grandes contribuições para que nós pudéssemos produzir essa modernização da lei Pelé nossa consultora legislativa Carolina que foi também a pessoa que nos deu suporte legislativo nesse trabalho e é bom que esse texto possa ser a cada momento objeto de revisão porque mesmo na como ele foi construído a várias mãos com diversas pessoas trabalhando com com o grupo trabalho formado com representantes de todas as entidades mas nunca sai perfeito e se encontra é onde pode ser aperfeiçoado ainda mais isso é da essência legislativa nós estamos aqui justamente para estarmos adequando as nossas leis a prática a sua execução dentro da evolução que todo segmento alcança não tem dúvida que futebol o desporto ele tem sido uma atividade que tem evoluído muito e nós temos que estar sempre acompanhando todas essas evoluções o artigo 29 que trata justamente da da formação do atleta da entidade de prática esportiva formadora dos atletas ele foi bastante discutido aqui a época inclusive com a participação do Conanda que nós estávamos a a debater se a idade mínima que os clubes pudessem utilizar o jovem fosse de 14 anos ou 12 anos havia uma proposta inicial que esse jovem pudesse frequentar os clubes a partir dos 12 anos de idade e houve uma resistência muito grande por parte do Conanda por parte do Ministério Público Infantil achando que a idade dela seria a partir dos 14 anos e assim foi vencida essa tese e que foi colocado na lei justamente que as crianças os jovens atletas só podem ser absorvidos pelos clubes formadores a partir dos 14 anos com a bolsa e de formação e a partir dos 16 já com contrato seu primeiro contrato especial trabalho esportivo firmado entre entidade esportiva o representante do jovem desportista o seu familiar mais próximo e depois a sua podendo após esse período ser feito o seu primeiro contrato profissional de trabalho nós entendemos que a nossa deputada autora do projeto ela busca justamente aperfeiçoar o projeto e a deputada Flávia Moraes ela introduz a linha a linha A no parágrafo segundo que é considerada formadora atleta entidade para esportiva que escreveu o atleta no prazo de até um mês da data da assinatura do contrato de formação de esportiva na respectiva entidade regional de administração do esporto nós entendemos e aí queria colocar aqui já para os expositores se não seria o inverso ter um registro na entidade formadora e a entidade dispor que 30 dias até 30 dias para se inscrever esse atleta na na entidade de na entidade de ela diz da assinatura do contrato de formação de esportiva na respectiva entidade regional de administração do esporto essa inscrição do atleta na entidade de prática de esportiva tem que ter uma uma maneira dela ser identificada para que você possa ter o registro que ao se inscrever na entidade de administração do esporto ele realmente estava inscrito no clube há 30 dias anterior é uma pergunta como isso pode ser acompanhado fiscalizado o segundo ponto que é o contrato de formação de esportiva que se refere ao parágrafo segundo desse artigo era no prazo mínimo de 6 meses perdido coincidente com o ano com o do semestre letivo do atleta incluir obrigatoriamente obrigatoriamente aí vem o que já está no projeto o parágrafo sexto eu concordo plenamente com as colocações aqui feitas tanto pelo doutor Rubens Lopes pelo senhor Dagoberto no sentido de que essa coincidência ela às vezes fica prejudicada tendo em vista não só como foi dito aqui pelas greves como também pelos semestres não coincidentes entre um estado e outro que podem ser diferentes no início do período legislativo tem municípios por exemplo que antecipa o início ou prorroga o início do ano do semestre legislativo em função de alguns problemas em respeito do município por exemplo nós tivemos isso recentemente no nordeste em função da seca então houve é uma mudança do calendário letivo em função da seca então realmente eu não vejo porque é ser aceito essa modificação em função do não cumprimento em função dessas questões o prazo de seis meses eu concordo eu acho que esse prazo mínimo ele é importante porque as vezes o clube está com um atleta em formação até um ano e quando vai fazer o seu contrato seu primeiro contrato de formação aí antes um outro clube pode levar esse atleta já numa observação bem mais inteligente do que o próprio clube onde ele está fazendo a sua iniciando a sua formação então ele ficaria o clube estaria com um ano trabalhando esse atleta para fazer o seu primeiro contrato e aí ele seria deslocado para um outro clube eu acho bastante interessante essa modificação o contrato do apetre profissional terá o prazo determinado em vigência nunca inferior a três meses e nem superior a três anos eu concordo também com Rubens Lopes quando ele coloca essa questão de não estarmos submetidos a FIFA nessa questão eu acho que isso é uma questão trabalhista diz respeito às leis do nosso país e nós não podemos aqui nos submeter a uma resolução da FIFA nesse sentido mesmo porque o Brasil tem as suas leis próprias e não poderíamos de maneira nenhuma ter essa condescendência com a FIFA mesmo porque nas transferências que dizem internas dentro do próprio país a FIFA não teria essa ingerência em relação à lei brasileira a não ser nenhuma transferência para o exterior para um outro país então eu vejo que essa é uma discussão interessante a motivação dessa audiência pública eu acho que está bastante contemplada em função aqui dessas colocações por dois grandes profissionais do segmento que entendem e conhecem o dia a dia dessas dessas interpretações não só do texto legislativo mas sobretudo na prática como funciona isso não só no clube mas também nas associações esportivas as entidades esportivas portanto eu me dou tudo satisfeito e agradeço mais uma vez aos nossos ilustres debatedores que tem prestado grande colaboração não só a esta comissão mas a casa ao congresso nacional sempre disponível quando convidados para aqui falar sobre os seus conhecimentos e opinar sobre os projetos que aqui estão a tramitar que com certeza só contribui para o seu aperfeiçoamento e melhoria na na elaboração desses projetos portanto agradeço e deixo aí a vontade tanto Rubens quanto Dagoberto para prestar essas considerações presidente deputado em relação a linha A do parágrafo segundo cuja propositura é inscrever o atleta no prazo de até um mês da data de assinatura do contrato de formação na respectiva entidade regional de administração do desporto eu acho que essa essa linha é pertinente porque isso cria a obrigação de de limitar o prazo para que você dê legitimidade para que você garanta faça com que esse contrato passe a entrar em vigor e esse prazo de 30 dias é o que atualmente é feito com todos os contratos desportivos aquilo que não é registrado na entidade de administração em até 30 dias ele perde a validade isso impede o chamado contrato de gaveta que o atleta assinaria um documento e ficava guardado a hora que o dirigente quisesse ele dava entrada nesse contrato assim não é então ele tem 30 dias a partir da data da assinatura do contrato para ele tornar isso válido na entidade de administração eu acho que isso é pertinente eu apenas quero ter a ousadia de sugerir uma mudança no vocábulo inscrever na realidade nós temos na prática nós temos três institutos inscrição registro e condição de jogo que são institutos diferentes e as vezes as pessoas confundem inscrição com registro o registro é o vínculo desportivo exatamente o registro do contrato é o vínculo desportivo do atleta e que ele se torne eficaz a partir da sua efetivação na entidade de administração então aqui eu colocaria registrar o atleta no prazo de até um mês da data de assinatura então essa é a observação e uma outra não tem de repente tanto a ver com essa com a nossa reunião talvez mas eu me inspirando aqui na presença do Ariadna presidente da CBC é e reiterar a necessidade de abrir uma discussão para redução do início da aprendizagem do atleta de 14 para 12 anos essa lei não é uma lei de futebol isso é uma lei geral do desporto e eu nunca vi ginasta começar com 14 anos e é exatamente a FIFA reconhece 12 anos e nós não estamos batendo nesse ponto natação ginástica olímpica isso tudo o aprendizado começa de uma forma muito mais precoce do que no futebol então talvez quem sabe possamos aí reabrir essa discussão para reduzir essa idade de 14 para 12 anos como início da aprendizagem da Roberta só gostaria de complementar eu ia um pouco nessa linha da inscrição do registro e da condição de jogo eu tenho um pouco de dúvidas Rubens se é preciso os 30 dias bastaria considerar o registro fez o contrato assinado entre as partes registrou na federação já o clube já é formador daquele atleta independente de estar inscrito em alguma competição eu sei eu acho que é razoável fazer 30 como também seria possível não fazer nenhum não ter esse limitador de 30 dias de até 30 dias mas eu acho que isso é pacífico o importante que eu vejo é não criarmos esse vácuo jurídico que existe de um ano onde os atletas são retirados dos clubes por conta de que não incide a cláusula indenizatória isso é o fundamental e também acho que não reduzir para 6 meses como é a proposta do PL 6.220 é reduzir o tamanho do problema pela metade e não resolvê-lo definitivamente nessa questão nós resolvemos definir isso exatamente então eram basicamente essas considerações os 6 meses com relação ao ano letivo eu acho que não traz é meritória não vejo que traga qualquer tipo de problema para os clubes os clubes já estão trabalhando nesse sentido e o clube que não faz isso ele sofre um TAC um termo de ajuste de conduta para que passe a dispensar os atletas apenas após o final do termo do semestre letivo agora volto num ponto importante quer dizer nós temos a nossa lei própria nossa característica nossa independência e nossa autonomia se nós começarmos a fazer o contrato de atletas profissionais reduzindo o seu prazo de 5 para 3 anos nós estamos acelerando o êxito prematuro de atletas de talentos para o exterior isso não pode acontecer sobre hipótese alguma bom presidente era isso bem obrigado a você Dagoberto e realmente você coloca uma questão realmente bastante interessante e refletiva que é essa questão é de você antecipar a saída desses jovens atletas para o exterior realmente a nossa intenção foi justamente ao colocar os 5 anos do legislador foi o sentido de você reter esse atleta jovem por mais tempo no país essa foi a grande intenção que foi inclusive a época tão aí debatida e reclamada pelo presidente Lula na época e um outro detalhe presidente é que nós criamos um instrumento um dispositivo extremamente importante que é o dispositivo da indenização por formação então hoje essa indenização por formação representa 200 vezes o custo de formação de cada atleta por ano então os clubes tem que aprender a trabalhar com a lei não há mais aquela necessidade premente de você fazer o primeiro contrário profissional aos 16 anos quando existia na época a cláusula penal que era a única maneira que os clubes encontravam de reter o atleta através da cláusula penal hoje você já tem uma cláusula indenizatória na formação que te permite que ao invés de fazer o primeiro contrário profissional aos 16 possa fazê-lo aos 18 e aí prevalece os 5 anos que a FIFA reconhece como sendo válido então eu sinto que os clubes precisam aprender ler a lei aprender a trabalhar com a lei e buscar as soluções para cada um bem eu hoje realmente é um dia de várias reuniões de comissões e o assimento e justifica aí os colegas deputados terem assinado permanecido aqui na nossa reunião mas eu abro o debate também para os representantes de entidades que aqui estão que por dentro desejam fazer alguma pergunta aqui aos nossos expositores está aberto aí aos participantes de plenário presidente Ariel do Búscolo Boa tarde deputado da Rocha Arminho Dagoberto Ana na verdade eu concordo com todas as manifestações feitas aí eu acho que realmente você nós discutimos tanto quando da nova lei Pelé e um dos processos que a maior preocupação do governo e do esforço geral era justamente que não houvesse o êxito dos atletas então acho que realmente querer diminuir de 5 anos para 3 anos seria um equívoco muito grande tem que permanecer dos 5 anos concordo com o Rubinho também com relação a idade mínima de 12 anos porque a idade da FIFA e aí deputado eu entendo que talvez da forma que está sendo feita agora pequenas alterações de repente esse projeto fica mais fácil passar e você reduzir a idade para 12 anos do que quando foi feita toda a discussão da lei Pelé que envolveu realmente principalmente quando as discussões dentro do governo passando pelo Ministério do Trabalho e Emprego aí pegou o Conanda que manteve a idade de 14 anos que naquela época a gente já chamava a atenção que a idade ela seria nós igualarmos para 12 anos então eu entendo que talvez como são apenas alguns artigos que estão sendo destacados que isso realmente seria uma oportunidade de fazer essa correção e finalmente a sua própria exposição de que em relação ao registro justamente que a entidade de administração do Expo no caso no caso da entidade de regional de esportes e federações já teriam até 30 dias para fazer o registro quer dizer se ela tem uma garantia efetiva de encaminhado pelo clube ele automaticamente a parte das sanitarias já teria direito a formação porque a própria federação poderá não fazê-lo e você não ter essa compensação econômica digamos assim e por último uma sugestão deputado não sei se isso se transforma em realidade a gente sabe que nós temos um ano um calendário muito difícil porque ano que vem tem eleições então temos um ano bastante complicado pela frente então a nossa proposta se é que vai vigorar foi constituir a semana passada em relação ao protocolo do Proforte e já se criaram uma comissão especial para discutir esse projeto que tenho certeza de gostar que o novo deputado faz fazer parte então acredito que também se isso evoluir esse projeto será colocado em urgência de repente se o relator fizer um substitutivo e inserir isso uma vez que o Proforte também tem a alteração justamente da lei Pelé de repente tem uma agilização mais rápida e se essas alterações se transformam em leis mais rapidamente como com essa casa se num trâmite normal ela vai ela vai demorar bastante tempo são essas minhas sugestões bem agradeço aí ao presidente da Fena Clubes Ariel do Bôspo a todos que aqui participaram queria convidar aí o presidente Alfredo Sampaio que veio a esta reunião com com o objetivo de apresentar também a esta comissão e a esta casa sugestões Alô Deputado Zé Rocha boa tarde a todos obrigado aí pelo convite de vir à mesa a minha vinda hoje aqui ela tem um objetivo único de aproveitar esse momento e passar as mãos do senhor e naturalmente a comissão as propostas dos sindicatos dos atletas da Fena Paf sobre as possíveis modificações de mudanças no nosso futebol brasileiro que está sendo tão falado nós tínhamos a intenção de fazer isso naquela na audiência pública que havia sido marcada e duas vezes foi desmarcada e nós entendemos por bem vir aqui encaminhar nossas sugestões para apreciação da comissão como contribuição para para que possa de fato avançarmos em algumas mudanças que nós temos que realmente tentar fazer no nosso futebol em termos de de calendário de pré-temporada de fair play então tudo que está sendo debatido que está na mídia exposta através até do movimento dos atletas que está sendo feito então é aproveitar a oportunidade de passar as suas mãos às nossas show sobre a audiência pública que se referiu o presidente Alfredo Sampaio realmente essa audiência foi marcada duas vezes a primeira vez coincidiu com uma um convite que a CBF fez aos atletas e aos representantes do Bom Senso Futebol Clube e coincidia o mesmo horário então aí a audiência não foi possível ser realizada foi adiada para uma outra data e nesta data o deputado Romário não podia comparecer em função de um compromisso que ele queria fora de Brasília e aí pediu que fosse remarcada como nós entendemos que o deputado Romário como ex-atleta queria fundamental importância a sua participação aí foi suspensa e remarcada para uma nova data provavelmente depois do ou no recesso dos atletas tendo em vista que estamos no final aí da competição da série A da série B série C e fica difícil compatibilizar um horário com os atletas e com essa comissão então o presidente dessa comissão deputado Valadares Filhos Valadares Filho ouve por bem propor uma data logo após o término dessas competições que pudesse dispôr aí os atletas de tempo suficiente para via esta comissão e participar desse debate que é do máximo interesse de todos eles são os mais interessados e esta casa também com interesse de ouvir e a todos os interessados no sentido de dar todo apoio necessário para que essas suas solicitações possam serem acordadas e viabilizadas dentro de um debate aqui amplo não só com os seus deputados mas com todos interessados nessa questão portanto o presidente Alfredo em função dessas questões é que o presidente Valadares Filho ouve por bem prorrogar essa audiência pública com certeza ela será realizada assim que iniciar o recesso dos senhores atletas das competições que estão disputando agradeço aos expositores que atenderam com presteza ao convite dessa comissão pelos crescimentos aqui prestados que serão de grande importância para as atividades desta comissão agradeço a presença dos senhores deputados e dos demais presentes que contribuíram para o êxito desta reunião convido a todos para a nossa reunião ordinária deliberativa amanhã quarta-feira às 14 horas no plenário 5 está encerrada a presente audiência pública para o êxito para o êxito Tchau.